Este solo é feito na tonalidade de Mi Maior, no segundo desenho da escala, que seria... E também na escala duetada de Mi, no quarto e quinto par. A gente vai utilizar bastante a segunda corda como um indicador. Observe isso. Então eu começo o primeiro trecho. Novamente. Veja que eu sempre bati o segundo par. Repetindo este trecho. Veja. Então. Repetindo este pedaço. Um pouco mais lento, né? Um pouco mais lento, né? Depois disso. Repetindo este trecho. Repetindo este trecho. O início até aqui, lentamente ficou. Depois disso, eu repito o início novamente. Do início até aqui, ficou da seguinte forma. Para finalizar... Para finalizar... Repetindo este trecho. Repetindo este último trecho. Repetindo este último trecho. Repetindo este trecho. Tocando do início até aqui, lentamente. Tocando do início até aqui, lentamente. Com o início até aqui. E, lentamente. Vai ficar com o início até aqui. E, lentamente. Também. Tocando do início até aqui. Amém.